Eu tô com a curiosidade, você, como é que foi que você recebeu o convite pra voltar pro Flamengo? Isso foi interessante, hein? Como é que você recebeu isso? Como é que é, porra, dessa história na tua cabeça? É, depois de ter sido lá atleta a vida toda, e minha família é muito ligada ao clube, né, porque... Eu jogava bola, uma irmã fazia ginástica olímpica, a outra fazia vôlei e tudo mais. Depois meu pai se mudou ali pra perto do clube, ali pra... Você lembra disso? Então, quer dizer, o Flamengo era nosso quintal, nossa casa, da nossa família toda. E aí depois que eu saí, deixei de jogar e tal, fiquei um tempo afastado e resolvi voltar. Comprei um título de sócio proprietário, porque eu tinha sido atleta a vida toda, aí comprei um título de sócio proprietário. E aí tô lá, e aí me chamaram pra ser diretor jurídico. Você tem a vice-presidência jurídica e tem os diretores que ficam embaixo, trabalhando voluntariamente pra ajudar o clube. Tinha um advogado amigo chamado Hércio Braga, me chamou pra ser diretor jurídico e cuidar de algumas questões criminais. Então eu cuidava de alguns processos do Márcio Braga, na época que era presidente e tal. E aí de 2009 pra 2010, houve uma eleição presidencial no clube, ganhou a Patrícia Murim. E antes da eleição as pessoas brincavam que iam me indicar pra ser vice-presidente jurídico e tal, mas nunca foi um negócio que passasse pela minha cabeça. E aí ganha a Patrícia Murim e no dia da posse dela, eu nem tava na posse dela. Me ligam pra dizer, olha, você foi anunciado aqui como vice-presidente jurídico da Patrícia Murim. E tu nem sabia dessa porra? Nem sabia, nem sabia. Brincavam comigo, eu participava de algumas reuniões de eleição e tal, mas nunca me envolvia a fundo, assim. Não era um assunto que eu, enfim, tratasse com frequência, entendeu? E aí ela ganha e me convida pra ser o vice-presidente jurídico dela. E eu fico lá então esses três anos, 2010, 2011 e 2012, que foi um tempo de muito aprendizado. Imagina, eu tinha 30 anos de idade, fui nomeado procurador-geral do clube. E, meu irmão, era cada bomba, todo dia, que... Pô, uma loucura. Eu tive uma crise de hérnia cervical, fui parar na Clínica São Vicente internado lá. Tensão, né? Era muito problema, Marcelo. E você, do jurídico, cuidava só da área penal ou não? Não, aí já era tudo. Aí vice-presidente... Pô, mas naquela época tem muita diversão, né? Muito. Porra! Você pensar, quem passou por lá nesse período... Fala aí, eu voltei aqui os caras. Wagner Love. Tá tudo voltando aqui. O episódio do Bruno, né? O goleiro. Ronaldinho Gaúcho. Adriano, nosso irmão, que é uma figura maravilhosa. Você acabou, você chegou no Flamengo, né? Foi de 9 pra 10. O Adriano já tava, que foi campeão brasileiro em 9. É. Aí contrataram o Love, virou o Império do Amor. Império do Amor. Caramba, nem lembro, né? Império do Amor. Lembra disso? Império do Amor. Tu tá em casa aqui almoçando aí, porque tu não... Contratação não devia passar por você, né? Tu tava... De repente tu vira... Pô, aí tocava o telefone. Naquela época que eu tinha algum cabelo, eu já metia aqui. Minha mulher falava, pô, não atende não, acaba de comer. E aí, meu irmão, era uma atrás da outra. Caraca. De todos os tipos, né? Não, de todos os tipos, né? Depois imagino... Tudo, cara. Deve ter que... E, assim, claro, os caras jogavam... Desde penhora entrando na conta do clube, que você tinha que resolver, que senão o basquete ia ficar sem pagamento, até, enfim, jogador fazendo aquelas... Eu vi o jogador fazendo besteira, inscrição de jogador, porque tem isso mesmo, né? A parte do jurídico que cuida do jogador que não pode jogar, não é isso, Dep? É, é. O jogador que chega... Mas isso é mole, isso é de menos. Não, e tu teve que... Imagino pra vocês no clube lá a confusão que deu quando explodiu a parada do Bruno na televisão. É. Foi difícil. Muito difícil pra... Tem que tomar uma decisão, porque tem um ser humano... Claro. Que você não pode pré-julgar. Que não pode pré-julgar. Tem o patrimônio do clube, que é um patrimônio... E era um patrimônio... Sim. Era um goleiro extraordinário. Extraordinário, porra. Falavam de seleção, de clubes da Europa. Isso, de venda pra Europa. De venda pra Europa. É. Tinha até time, porra. É. Quando me falaram, eu não acreditei. Eu achei, porra, não. Isso é... Na hora, nem me preocupou, porque eu falei, pô, a coisa... Não existe isso. Isso é tão distante de um cara desse, que hoje é o maior goleiro do Brasil, titulado Flamengo. Campeão brasileiro. E pelo dia a dia dele dentro do clube, ninguém acreditava. É, isso é coisa da imprensa e tal. Isso daqui a pouco vai passar, não tem nenhum cabimento. Isso não tem fundamento nenhum. E aí a coisa foi crescendo e tal. Triste. É. Muito triste. Muito triste. E se eu não me engano, Depe, se eu não me engano, posso estar falando a maior besteira do planeta, se for, me cancele. É. Acho que em nenhum clube teve um caso parecido. Em um jogador. É. Do nível... Dessa magnitude, eu acho. Do nível que tinha, da representatividade no clube nacional. É. Que cometer-se, ou fosse acusado, né, de tal... De tal gravidade. De tal gravidade, assim. Muito obrigado por me ajudar, meu amigo advogado. De tal gravidade. Em atividade. É. No auge da carreira. É. Pô, e teve que lidar com essa parada... Triste. Muito triste aquilo. Muito triste. Você teve que lidar com o cara, lidar com o clube, porque tu tem que, nem escolher um lado, mas tu tem que proteger o clube... Claro. Sem... Sem expor o atleta. Expor o atleta e o ser humano que tá ali. Ele sendo culpado ou não. Sendo inocente ou não. É outro problema isso. É um problema dele, pessoal. É isso aí. É o dele pessoal. Mas você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar. Claro. Cara, e... E administrar isso, é o que você falou, né? Sem que o clube seja prejudicado também. E era você que falava com a imprensa? Você que foi defender ou fazer a defesa dele? A defesa pessoal, não. Porque eu era vice-presidente jurídico do clube. Sim, mas do clube? É. O clube teve que se manifestar? Na época, na época, o Zico tava lá, né? Isaías. Isaías Chinoco. E a gente tentou conduzir da melhor maneira possível. Claro, com muita dificuldade, porque aquilo ganhou uma repercussão gigantesca, né? E depois, a mídia todo dia batendo muito, e depois ele se afastou pra cuidar da defesa dele, né? Aí constituiu ele um advogado pra ele próprio. Aí foi uma coisa particular. Aí foi uma coisa particular, porque também não tinha nenhuma relação dele com a atividade que ele exercia no clube, né? Isso é muito duro. Mas foi um período difícil, né? Eu lembro aqui só daquele caso dos Estados Unidos, né? Do Hernandes? Do Hernandes, do jogador da NFL? É. É isso. Não lembro o dia ou de outro. Já falei pra você ver o seriado. É, a dinastia. New England Patriots. É. Bom também, Depe. Bom, né? Muito bom. Não é Apple TV. Não tô ganhando nada não, mas vale a pena pra quem quer entender um pouco do esporte, da construção de uma grande equipe. Legal. Se der de bobeira, assim, quiser dar uma olhada. Dinastia. A dinastia, tá? Não é Apple TV. Pô, e isso deve ser... Pô, imagina a dor que deve ter sido em vocês, porque o cara cometeu fora do momento dele como atleta. É. E o clube perde total. Total. Pode parecer mesquinho e egoísta aqui, mas o clube tinha um investimento. Tem todo um processo. E você não pode expor isso. Claro. Né? Na imprensa. Cara, que loucura. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha nem lembrado. É. Não, e depois disso veio o Wagner Love. Isso. Também teve problema. Teve problema. Caramba, teve problema que... Se eu te falar, eu lembro que teve problema na Rocinha. Isso. Teve problema na Rocinha que saiu na imprensa, não foi? É. Tiraram a foto. Isso. Adriano. E aí a Patrícia até porque eu falava, caramba, ainda bem que o meu vice jurídica é um criminalista. Eu vou te contar. Por isso que ela te conhecia, pô. Ela sabia o que que tava vendo. O sentimento dela falou, pô... Que filho, hein? Pra escolher um homem, hein? Pô. Não, isso deve ser verdade, né? A sua experiência deve ter ajudado pra caramba a encontrar os melhores caminhos. Não sei se é certo, Rui, mas os caminhos menos piores pra resolver essas situações, né? Cara, a relação... É, cara... Eu não tinha nem lembrado dessa ponta que foi falando, eu vou lembrar. Tinha de bom dinheiro. Campeão brasileiro. É, velho. Não era muito problema. Mas, antigamente... É bom falar isso aqui também, não tô defendendo os caras, mas a relação sempre foi muito próxima dos atletas com as comunidades. Até porque muitos deles vêm de comunidade. E já jogamos várias vezes futebol na Rocinha. Todo mundo do Flamengo saia da Gávea. Claro, e não tem problema nenhum. Ao contrário, eu acho bacana. É invovável que o cara volte lá e tenha os amigos de lá, né? É isso. Só que uma coisa é você estar lá e outra coisa é você ser fotografado no lugar e aí tu acaba abrindo precedentes pra que as pessoas falarem o que quiserem, né, Débora? É, exatamente. Cara, quem era tu que tava nessa época lá? Cara, eu juro que eu não me lembrava disso, cara. Essa parada do Wagner. Foi nessa época que... Não, o Júlio já tinha saído. Depois o Adriano teve aquela história também da... Da moto. Da moto. Teve a história do... Da moto. Do pé queimado. Do pé queimado. E ele teria sido fotografado também do lado de algumas pessoas com arma na mão e tudo mais. Isso, isso. E eu lembro também. Eu lembro. Eu tava no Vasco. É. Eu tava no Vasco nessa época. Foi dez, né? Isso, dez. Isso, isso. Dez. Isso. Não tem o que falar, né? Fazer o quê? Tu vai falar, pô, e aí o... Era um abajur que ele falou. O vice-presidente. É, e eu depois... Falaram que era um abajur. Não, foi um abajur. Pé de um abajur. É. Eu conheço, inclusive, o advogado dele. É mesmo? É. E passou o pé do abajur? Não, é o pé do abajur. Caraca, isso é muito maneiro, né? Tem o abajur, tem o... Se entrar na internet, você vai ter um pé do abajur de AK-47. Dourado. Tá vendo? É. Não, e... Caraca... Não tem nada de mal postar com o pé do abajur. É. É. É besteiro. E você que teve que lidar com essas... Às vezes o cara tá com dificuldade de ver alguma coisa ali, o abajur ajuda a iluminar melhor, né? Eu tô com trinta anos tendo que segurar esses pepinos todos, né? Todos, mano. Coitada, minha mulher sofreu. Eu ficava... Porra, porque tu não... Não parava em casa e quando parava o telefone não parava, então a cabeça sempre a mil. Não, é bom lembrar. Você deixou de ganhar o teu dinheiro na tua empresa pra estar ali. Voluntário. Trabalho voluntário. É não remunerado. É isso aí. Que fique claro isso. É isso aí. Exatamente. É isso. E aí depois... Foi um período animado, aprendi muito. É isso, é verdade. Deve ter aprendido muito. Deve ter construído uma relação boa com algumas pessoas que você não conhecia. É... Não é não? Muito, muito bom. Foi um período muito bom. Deixou cair os cabelos um pouquinho. Bastante. Bastante. E depois chegou o Ronaldinho Gaúcho. E depois chegou o Ronaldinho Gaúcho. Isso. O Ronaldinho Gaúcho... 2011. 2011. Era um perfil diferente, né? Era um perfil diferente. Era um perfil diferente. Era um perfil diferente. Mas aí um contrato desses caras... Não passa por você. Passa por você? Passava. Eu não quero saber o que tá escrito lá, até porque eu sou de luz, mas passa por você, né? Passava. Tinha um advogado no futebol. Sim. Pra cuidar só dos contratos do futebol. Mas o vice-presidente jurídico vê tudo. Era o Galdiano? Era o André Galdiano? André Galdiano. Exatamente. André Galdiano. Gente finíssima. Gente finíssima. Gente finíssima. Um beijo pro André. Excelente advogado. Ele ficou lá por tempo. Começou comigo lá, né? É mesmo? É. Ele ficou muito tempo. Foi nessa época. Tá lá ainda. Tá lá ainda? Tá lá. Pô, maneiro. Um beijo pro André. É. E foi até pra você ver se o contrato tá imperfeito. E você viu o contrato de todos os jogadores. De uma grande maioria. Complexos, né? Exatamente. Os caras maiores assim. Isso é mais o que ele via. Os contratos que tinham direito de imagem. O restante era o padrão. É por quê? O formulário. O advogado do futebol cuida de tudo isso, né? O que sai do ordinário lá, da parte disso. Aí sobe pro vice-presidente jurídico. Alguma coisa mais sensível. Nossa, isso tudo? Esse cara vem ganhando isso tudo. Esse deve ser maneiro mesmo. E naquela época você tinha o problema dos impostos, né? Que você tinha que ficar rebolando um lado pro outro. Exatamente. Qual do bloqueio. Exatamente. E aí o que o departamento não consegue resolver, aí sobe pras vice-presidências, né? As bombas grandes que ali o futebol não consegue resolver. O vice de futebol, o advogado de futebol e tal. E aí sobe de instância pra vice-presidência e pra presidência até, né? Às vezes o presidente, pessoalmente, tem que meter a mão, né? Tem que meter a mão pra... É. Caraca, esse... Não, e é muito louco isso porque... Foi uma experiência interessante. Que é voluntário, né, David? É. Não, a grande parada é essa, porque o negócio é voluntário, não... Tua esposa deixou de torcer pro Flamengo? Hein? Tua esposa deixou de torcer. Isso nunca, isso nunca, isso nunca, isso nunca. Isso nunca. Porra, mas foi legal, foi legal pra caramba. Porra, não, não, não... Animado foi. Porra. Exatamente. Teve... Não, eu tinha que ganhar dinheiro no escritório, trabalhava todo dia e normalmente eu ia ao clube de manhã, ia trabalhar e voltava no final do dia. Tu passava duas vezes no clube? É. Exatamente. Mas no final do dia, quando chegava seis, sete, você chegava pra ficar meia hora, uma hora, pra ver as coisas... Saia dez da noite. Não tinha hora pra sair. Saia dez da noite, com certeza. E não tem dia, né? Pra que fique claro pra galera que tá vendo futebol, futebol não tem dia. É isso. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem Natal, não tem novo, não tem essa, não tem aniversário, aniversário do filho, mulher, mãe... Precisa morrer alguém pra você conseguir sair um pouquinho. É isso. É isso mesmo. Independente de quem morreu, tu nem vai. Tu manda alguém ir no teu lugar. É verdade isso. Verdade. Verdade. O futebol é maravilhoso, mas ele te cobra um preço muito alto. É. Não é isso, Depp? É verdade. Pô, um preço muito, muito alto. Vamos entrar no nosso aumento e eu conto rapidinho, antes do Depp contar tudinho o que ele tem pra falar pra gente sobre outros casos aí com relação a parte do Flamengo e da vida dele. growl é muitopero. isso geralmente vai vim aqui Obrigado.